Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu mostrar um berço que eu tô vendendo, é um berço de madeira Berço de madeira maciça Já é um berço antigo, ele tá bem conservado, mas deve ter aí aproximadamente uns 25, 30 anos É um berço muito legal pessoal, muito bom Lá em casa a gente tem um berço de madeira também, serviu para as três crianças, eu tenho três filhos E aquele berço de madeira serviu para as três crianças Para você ter uma base aí de como que berço de madeira não acaba fácil, dura muito tempo Olha que modelinho legal, legal pessoal, essa parte aqui, gostei muito desses detalhes Olha que peça legal É um berço com colchão, colchãozinho semi novo Ó a grade, a grade, o estrado nele, não sei como vocês chamam aí na região de vocês Eu conheço como grade do berço, grade da cama Mas tem gente que fala estrado, estrado da cama, estrado do berço Olha pessoal, está perfeito Deixa eu colocar aqui de novo o colchãozinho Este berço você encontra aqui na loja móveis usados Campo Novo Em Campo Novo do Paricis do Mato Grosso Esse berço quando chegou aqui na loja ele estava bem, bem, com a cor assim bem apagada Eu acho que ele tinha ficado no sol e a cor dele estava meio feia Então eu passei um verniz nele Deixei ele brilhando de novo Muito bonito pessoal O berço com colchãozinho estão vendendo ele por apenas 340 reais Berço de madeira com colchãozinho de berço Com colchãozinho já Então se você gostou do berço E está precisando de um É só vir aqui na loja móveis usados Campo Novo Em Campo Novo do Paricis, Mato Grosso Na rua Goiânia, número 136 Beleza? E é isso aí pessoal Então até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Valeu, tchau Fiquem todos com Deus